Cara, vamos lá, agora com um pouco de mais calma e mais tranquilidade, vamos tentar falar sobre a vitória do jogo de outro, sobre a Inter de Limeira, foi uma vitória importante, foi uma vitória expressiva, mas muita gente vai falar assim, ah, a Inter de Limeira é fraca, concordo, porém vamos por partes, tá? Antes de mais nada, não esquece, vai lá, me segue, curte o vídeo, compartilhe com a rapaziada, a nossa meta é chegar a pelo menos 3 mil aqui na rede, beleza? Sobre a Inter de Limeira, ela é fraca, não é? Assim, não é a mesma qualidade, com todo o respeito, a Inter de Limeira não é a mesma qualidade que o São Paulo, isso é um fato, porém o São Paulo fez ontem uma obrigação e uma adição de casa. Quando a gente pega times menores, de menor expressão, a gente tem que golear, o São Paulo tem que sim o pôr, agora se o outro time apresenta dificuldades, ou por mérito próprio, inclusive, cara, isso é sensacional, e por isso, inclusive, que eu acho que o Campeonato Paulista é um dos mais disputados, um dos regionais mais disputados do país. Ponto. Agora, São Paulo não fez mais do que obrigação? De fato, não fez, e fez bem a obrigação, a lição de casa, 5x1, com dois golaços que tá rodando aqui pra vocês enquanto eu tô falando, mas foram dois golaços mesmo, e é isso, cara, é assim que o São Paulo tem que jogar. Ah, o São Paulo é o novo campeão, o campeão voltou e não sei o quê. Não. Como eu disse, a gente tem que ter calma. Obviamente que o Galopo já deixou claro que ele merece um espaço no time, obviamente que o time apresentou um futebol muito melhor do que vinha apresentando nos últimos dias. Inclusive, com dois golaços, o Petrinho me deu aquele elástico debaixo da perna, aquilo foi uma pintura, cara. Meu Deus, podem falar o que for, entendeu? Mas, a gente tem que ter calma, o São Paulo ainda não é tudo isso, Rogério Seninha, não é o melhor técnico do Brasil, nada disso. Vamos continuar focado, jogando, e aparentemente encontrando a formação ideal, beleza? Não esquece, me segue, deixa o coraçãozinho, esse vídeo foi mais sério porque é uma análise do jogo, mas os videozinhos engraçados e as respostas a gente ainda vê por aqui. É nóis.